Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma análise de classe de Elseworld. Continuando com as análises da Lua e do Ciel, a linhagem a ser analisada nesse vídeo vai ser a linhagem do Innocent. Então, se você tem dúvidas de como essa classe funciona em questão de comandos, sistemas, habilidades ativas e passivas, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo bem detalhadamente. E no lado de verde, o objetivo desse vídeo não é desmerecer a classe, mas sim mostrar como a mesma funciona, já que até o momento em Elseworld não há uma forma de testar a classe antes de escolher. Então, bora começar! A história padrão da Lua e do Ciel, de uma forma bem resumida, é que a Lua era um dos quatro lords demônios, na verdade ainda é, né? Foi traída, assim perdendo tudo que tinha. Fugiu pra Helios. Ciel a encontra desmaiada e sem memória. O lugar onde eles estavam sofre um ataque de demônios como dado por Khares. Ciel morre. Lua recupera sua memória. Faz um contrato com Ciel, fazendo com que o mesmo retornasse à vida e então seguem o caminho em busca de recuperar tudo que a Lua perdeu. Eu expliquei toda essa história de uma forma bem detalhada na análise da linhagem Catastrophe. Assim que acabar esse vídeo, se você ainda não viu, dá um pulinho lá pra você dar uma conferida, tá bem legal. Em relação à história dessa segunda linhagem, essa é a que mais um ajuda o outro. Ciel com uma imensa gratidão ajuda a Lua em tudo o que está ao seu alcance pra fazê-la, né? Voltar ao seu trono de Lorde Demônio. E acaba dando muito certo, por sinal. A Lua recupera todos os seus poderes de Lorde Demônio, fazendo com que a mesma voltasse a ter toda a autoridade que tinha sobre vários demônios em si. Cauteloso, Ciel teme que assim como Lua recuperou seus poderes, seus inimigos podem estar ainda mais fortes. Afinal de contas, toda essa trajetória pra pegar o poder de volta, né, da Lua, levou bastante tempo. O que acontece? Quando foi feito o contrato entre Lua e Ciel, a fim de salvar a vida de Ciel, é claro, Lua dividiu seu poder com ele. Ou seja, 50% pra cada um, né? Ela não conseguia usar seu poder ao máximo, pois metade estava dentro dele. E por isso, Ciel temia que essa situação, de certa forma, atrapalhasse o andamento, né, da Lua na hora de lutar com aqueles que... atraíram. Pois bem, Lua achou uma solução pra esse problema. Uma antiga arma, chamada Sephora de Fantasma, era capaz de sugar o poder do seu usuário e transferir para outro ser, mesmo que temporariamente. Pois bem, eles passam a usar essa tal arma, fazendo com que suas almas se conectem novamente, virando um só e ficando muito mais forte, que seja apenas temporário. Mas graças a isso, a Lua está cada vez mais perto de retornar ao trono que pertencia. Essa linhagem atualmente possui três classes. A primeira troca de classe é a do Ciel, se tornando Royal Guard ou Guarda Real. A segunda troca é a da Lua, se tornando a Nobles ou Aristocrata. E na terceira, os dois trocam de classe. A Lua vira Ishtar e o Ciel se torna a Kevalier. E juntos se tornam a classe Innocent ou Primor. A dificuldade de se jogar com essa linhagem de classe segundo o jogo é considerada como normal, e realmente não existe muita dificuldade. É bem fácil de jogar com essa classe, principalmente em um recrito de clear. A velocidade é mediana e o alcance dos ataques é considerado como longo. Essa é uma linhagem de classe focada em ataques mágicos, então no seu set de Ilhanod, foque em adicionar as Elders Azuis. E na sua arma, foque em ganho de ataque mágico com as Pedras Místicas de Vanimie. Na coleção do grupo de busca L, essa linhagem vai te dar um aumento de maximização. Na primeira classe, esse ganho vai ser de 2%. Na terceira classe, esse ganho vai ser de 3%. E na Masterclass vai te dar um aumento de 5% de maximização. Já na sinergia, a primeira classe entra no grupo segunda linhagem. A terceira classe entra no grupo Demônios e também no grupo anterior. E a Masterclass entra no grupo Perp Casis, e claro, também nos outros dois anteriores. Nos ataques por comandos, assim como toda Lua e Ciel, eles usam ataques com combinação, que é quando um troca de lugar com o outro. Eles possuem ataques onde pode ficar carregando pro ataque sair mais forte. Possuem ataques com esquivas que atravessam o inimigo e continuam atacando por trás. Possuem ataques com esquivas que atravessam o inimigo e continuam atacando por trás. E também ataques onde você pode ficar atirando várias vezes em uma média distância e por um curto período. E aí E aí E aí A movimentação da Lua e do Ciel é aquela padrão da Lua e do Ciel é aquela padrão da Lua e do Ciel. Você simplesmente pode trocar de personagem ao apertar a tecla V, sendo que esse sistema também é ativado durante alguns combos. Usando ataques por comandos. Você consegue fazer essa troca também usando uma skill específica do personagem. Por exemplo, se eu estou com a Lua e uso uma skill do Ciel, então eles vão trocar de lugar. Vale lembrar que eles compartilham do mesmo HP, mas não compartilham do mesmo MP. Você consegue verificar o MP do personagem que está no modo de espera olhando na barrinha que fica lá embaixo da barra de MP normal do personagem ativado. Sendo que o personagem que estiver em modo de espera vai ficar recuperando 6 pontos de MP por segundo. Literalmente é uma barra a mais de MP. Se você não estiver com MP em um personagem, é só mudar para o outro que estiver com MP e usar as skills. E atrelado a esse sistema, temos também o sistema de combinação, que é responsável por aquele medidor que fica ao lado das barras de MP. Ele vai enchendo conforme você vai atacando e trocando de personagem. Porém, para isso acontecer, o ataque na hora dessa troca tem que acertar o inimigo. Caso contrário, não terá efeito nenhum. Você consegue usar tanto ataques por comandos como skills para aumentar esse medidor. Por exemplo, se eu estiver com o Ciel, esse medidor só vai aumentar se eu usar um combo ou uma skill em que é feita a troca para a Lua. Sendo que o ataque realizado nessa troca precisa acertar o inimigo. Quando esse medidor estiver cheio, ele vai ficar brilhando e com isso você vai poder usar as habilidades de combinação. Elas não gastam MP, porém consomem toda a energia acumulada nesse medidor. Vamos agora para as habilidades passivas. Colecionador de almas. Converte todas as habilidades de dano físico para dano mágico. É feito alguns aprimoramentos nos disparos mágicos do Ciel, como por exemplo, um aumento de 25% de ataque, um aumento de 35% do alcance desses disparos e também um aumento de 2 pontos de perfuração, que é aquele atributo que faz o disparo atravessar o inimigo. E essa perfuração não é só adicionado nos disparos nos ataques por comandos. Vai ser adicionado também nas skills Devastação de Marbas e Phantasy Impromptu, primeiro ato. Além desses aprimoramentos, sempre que você usar ataques por comandos ou habilidades ativas, a vantagem Coleção de Almas será ativada. Nela, a cada golpe vai ser coletado uma alma, que são esses brilhos azuis que ficam circulando o personagem. Você pode juntar no máximo 5 almas e para cada alma adquirida vai ter um segundo de tempo de espera para que você possa pegar a outra alma. E o que essas almas fazem? Elas poderão ser usadas em determinadas habilidades, causando um aprimoramento a mais na habilidade que for usada. Caso isso aconteça, todas as almas serão consumidas. Porém, graças a essa passiva também, se você usar a habilidade que consome as almas, estando no terceiro estágio do despertar, as almas não serão consumidas. Fortalecer o espírito Com essa passiva, quando você entrar em alguma missão, automaticamente você já vai ter 4 almas. Fora isso, você vai contar com uma chance de 20% de conseguir acumular uma alma quando você usar uma habilidade Ativa Especial. Porém nesse caso, caso você use a Ativa Especial e consiga uma alma, você só vai conseguir fazer isso novamente depois de 5 segundos. Comunicação Restaurar Aqui a recuperação de MP do personagem que estiver em modo de espera vai aumentar mais 2 pontos por segundo. Você vai ganhar um aumento de 20% de dano das habilidades de combinação, vai reduzir 15% na taxa de knockout de todos os seus ataques e aquele golpe de levantamento que a Lu consegue fazer com a tecla X não vai mais derrubar o inimigo. Tributo Aumenta 137 pontos de todas as resistências elementais e essa passiva te concede duas vantagens, a Tributo e a Presença Nobre. A Tributo sempre vai ser ativada quando você estiver com almas coletadas. Nela você vai ter um aumento de 1,37% na recuperação da barra de despertar e também vai ter um aumento de 1,3 segundos na duração dessa vantagem. Essa vantagem tem um tempo de espera de 5 segundos e não mostra lá na seção de buffs que fica lá em cima. Você só vai conseguir ver o efeito dessa vantagem no tempo do despertar. Você vai perceber que às vezes vai subir um segundo bem rapidamente. A segunda vantagem é a Presença Nobre. Ela sempre vai ser ativada quando você estiver no acúmulo máximo das almas, ou seja, quando você estiver com 5 almas coletadas. E o efeito que ela dá é um aumento de 20% de ataque mágico. Nobreza Com essa passiva vai haver 30% de chance de não consumir as almas caso você use uma habilidade, que consuma essas almas. E também ela vai dar um aprimoramento no sisteminha de ganho de pontos de combinação. Como por exemplo, ter 50% de chance de conseguir um ponto de combinação adicional, coisa que ajuda bastante na hora de encher o medidor de combinação. E também sempre que você usar uma skill de combinação, vai ter uma redução no tempo de espera de todas as habilidades, excluindo, claro, as hiperativas e a skill de casamento. Essa redução vai ser de 3% vezes o número de pontos de combinação que foram usados para soltar a skill. Transcender Aristocrata Aumenta 100 pontos do seu MP máximo, 15% do seu crítico e também 15% da sua maximização. E além disso, sempre que você chegar a zero naquele medidor da combinação, ele automaticamente vai recuperar 4 pontos de combinação, coisa que ajuda bastante na hora de spamar skills de combinação. Afinal de contas, graças a essa passiva, sempre que você usar uma habilidade de combinação, em vez de zerar o medidor, você já vai ter 4 pontos lá dentro. Dedicação da nobreza Essa passiva vai aumentar mais 6 lanças demoníacas na habilidade Portal Sombrio. E também sempre que você usar habilidades que trocarem de personagem, você vai receber um aumento de 23% de dano de habilidades por 5 segundos. Iniciativa Inocente Sempre que você usar habilidades que trocam o personagem, você vai receber uma redução de 15% de tempo de espera de todas as habilidades. Exceto as imperativas e as de casamento, claro. E sempre que você usar uma habilidade de combinação, você vai receber um aumento de 15% de velocidade de ação e de movimento. Seus aliados vão receber um aumento de 10% dessas velocidades e tanto você quanto seus aliados vão receber um aumento de 12% de ataque mágico. Sendo que esses buffs possuem uma duração de 15 segundos. Comunicação do Eto Essa passiva vai aprimorar os status do personagem dependendo de quantas almas forem coletadas. Vai aumentar 12% de defesa física e mágica por alma coletada e vai aumentar também 8% de dano crítico por alma coletada também. Tá, mas agora eu quero saber de você. Tá gostando do vídeo? Então deixa aquele like bacaninha e se você for novo por aqui se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo de gameplay, lives, escultura, análises e muito mais. Ah, e você não vai querer perder a próxima análise, né? Vai ser da linhagem de classe de Angelion. E como vai ser a última classe da Lu e do Ciel a ganhar, né, a ser analisada, eu vou fazer uma outra votação nesse vídeo que eu vou estar lançando depois. Qual personagem vai ser o próximo a ganhar análises? Então, não percam. Dá uma conferida lá na roxinha também que eu faço algumas lives exclusivas. E também no nosso servidor do Discord. Lá você encontra todos os guias e análises de uma forma bem mais rápida e fácil. Você vai ser avisado quando tiver vídeo aqui no canal, além de também fazer novas amizades. Vamos agora para as habilidades ativas. Lembrando que eu vou comentar apenas sobre as que são mais úteis em missões. Então não estranhe caso alguma voltada para PVP não apareça por aqui. Vamos começar com as habilidades que não devem faltar na build dessa linhagem. Selo da Punição Ela invoca um selo que vai lhe conceder um aumento de 20% de chance de crítico e também um aumento de 20% de dano crítico. Esses efeitos possuem uma duração de 30 segundos e ele vai ser de grande importância tanto para complementar o seu dano, como também para complementar o dano dos aliados. Afinal de contas, se eles estiverem próximos desse selo quando a skill for executada, eles também ganharão esses buffs. Torção de Almas Se eu disparo uma energia em direção reta e os inimigos atingidos terão suas almas absorvidas. Essa habilidade tem 50% de chance de absorver 5 almas de uma vez, mesmo atingindo um monstro só. Assim deixando um acúmulo máximo do efeito de coleção de almas. Além disso, toda alma extra que for coletada, que no caso seria as almas que você absorver, mesmo estando com as 5 almas, né? Máximo de acúmulos. Por serem almas extras, elas vão recuperar o seu MP. Vai ser 20 pontos de MP para cada alma extra que você absorver. Acertando só um inimigo pode não parecer grande coisa, mas a graça dessa skill é você utilizar em vários monstros de uma vez, pois a quantidade de almas e a recuperação de MP que você vai ter vão ser bem maiores. Projeção Eles invocam uma sombra de si mesmos e disparam pra frente. Se você estiver com a lua, a sombra vai ser da lua. E se você estiver com o Ciel, a sombra vai ser do Ciel, óbvio. Essa sombra causa apenas um dano inicial e não dá lá aquelas coisas não. Mas a graça dessa skill não tá no dano. Ela consegue te dar 22 pontos de redução de taxa de knockout, além de reduzir 31% do ataque e defesa mágica do inimigo. A duração dessa sombra é de 16 segundos e caso o inimigo saia da área da sombra, essas reduções terão uma duração de 3 segundos. Sendo assim, o debuff só irá ser aplicado novamente caso o inimigo entre na área da sombra novamente. Essa habilidade consegue ser muito útil principalmente em chefes. Nos monstros normais eu até não acho tão viável. Mas em chefes é interessante, pois na maioria das vezes eles podem ficar no mesmo lugar por mais tempo e tendo esse debuff ativado por mais tempo ainda. As próximas skills são aquelas em que você vai ter que ficar alternando entre uma skill do Ciel, uma skill da Lua, uma skill do Ciel, uma skill da Lua. Então dessa vez vamos começar com as skills do Ciel. Ganhar um espectral na versão da revelação. Ciel dispara uma grande esfera de almas em direção reta que quando explode libera várias almas que ficam perseguindo os inimigos por um determinado período. Essa habilidade consegue causar uma quantidade muito boa de hits. Tem um dano legal e um alcance excelente. Além do mais, a cada acerto será queimado 2 pontos de MP do inimigo. Ah, e você também pode usar essa habilidade durante o salto, coisa que ajuda mais ainda na mobilidade do personagem. Disparo Ricochete Ele faz um disparo mágico que ricocheteia de inimigo a inimigo, um atrás do outro. E ao acertar vai ter 50% de chance do disparo se separar em 3, ou seja, causando mais hits ainda. Essa habilidade é uma habilidade padrão de qualquer Ciel, independente de classe, mas não se engane não só porque essa skill é uma padrão. É uma ótima habilidade. Pois além de conseguir dar um dano legal por conta desse ricocheteamento, a skill consegue um alcance bem bacana. Devastação de Marbas Nessa habilidade, Ciel entra em modo de atirador e conforme você vai apertando a tecla Z, ele realiza vários disparos pra frente. Você consegue manusear a mira pra cima ou pra baixo com as teclas direcionais, e caso você aperte os direcionais de direita e esquerda, ele volta pra sua posição normal e a skill é automaticamente cancelada. A cada vez que você apertar a tecla Z e ele realizar os disparos, vai ser consumido uma certa quantidade de MP. E o máximo que você pode consumir é até 200 pontos de MP. Chegou em 200 de consumo, a skill termina. E se caso você entre no modo atirador e não realize nenhum disparo, será consumido 5 pontos de MP por segundo, e durante a execução dos disparos você ficará com super armadura. Apesar de parecer gastar muito MP, o aprimoramento final dessa habilidade diminui o custo de MP em 30%, além de diminuir 50% do MP que vai ser consumido caso você não atire nada. Na minha opinião essa skill só é interessante no começo do up com essa classe. Pois por mais que ela tenha um alcance legal e consiga tirar um dano legal também, você fica impossibilitado de se mover enquanto usar a skill. Fora que pra causar um bom dano você teria que usar todos os disparos disponíveis. Vamos agora pras skills da Lu. Sopro Demoníaco. Ela abre uma fenda dimensional que de dentro saem chamas das trevas que queimam os inimigos que estiverem na frente e causando vários hits. Essa é uma habilidade que você sempre vai usar. Ela possui um dano bem legal e também um alcance grande. Se mirado bem você consegue limpar grupos de monstros sem muita dificuldade. E pra ajudar nessa proeza é possível usar essa skill durante o salto, coisa que ajuda bastante na hora de mirar os monstros. Além disso, se caso a sua barra de combinação estiver cheia, se você apertar o botão da skill mais de uma vez, eles usarão a habilidade escatom. Que é a skill principal pra que essa classe possui. E que eu vou mostrar no decorrer do vídeo. Isso ajuda bastante se você não quiser ter essas duas skills na build. É só deixar a sopro demoníaco que tá jóia. Na versão da revelação dessa skill esse sopro de chamas vai ser de baixo pra cima. Essa, diferente da versão normal, não é boa em relação ao alcance. Mas pode ser usada em boss, pois com elas todos os hits, ou pelo menos a maioria deles, irão atingir o inimigo. E logo, causando um pouco mais de dano que a versão original. Portal Sombrio. Nessa skill ela invoca um círculo mágico que fica disparando um monte de lanças de cima pra baixo. Uma após a outra. Se você manter o botão da habilidade pressionado, você consegue movimentar esse círculo mágico usando as teclas direcionais. Quando você deixar o círculo no lugar que você quer causar o dano, é só soltar o botão da skill e o círculo vai continuar atirando as lanças lá no mesmo lugar. E você vai poder ficar livre pra correr e atacar, né? Até mesmo com outras skills. Porém, você não pode usar dois portais sombrios ao mesmo tempo. Pois assim que você estiver disparando as lanças, quando você usar novamente o primeiro portal vai sumir. Essa habilidade é bastante interessante como um complemento pro seu dano. Onde você deixa o círculo atacando sozinho e você vai soltando várias outras skills. Já na versão da revelação, ela invoca um círculo mágico maior e dele cai uma única lança. Porém, essa lança tem um tamanho muito maior e quando cai causa dano ao seu redor. Essa versão mod causa menos dano que a anterior, desde que todas as lanças sejam atingidas, claro. Mas, de contrapartida, você consegue expomar essa versão mod bem mais vezes. Afinal, de contas, você não vai precisar ficar esperando todo aquele tempo que a versão original fica lá atirando. Lança espectral. Ela joga uma lança demoníaca que persegue o inimigo, que ao atingi-lo vai causar uma explosão. Essa habilidade é linkada com aquela passiva de coletar almas, pois quando você usa essa habilidade, as almas coletadas também vão perseguir o inimigo e causar dano. Além de que o aprimoramento final dessa habilidade, duas almas adicionais vão atacar, mesmo se você não tiver coletado nenhuma alma anteriormente. Apesar de ser uma skill que gaste pouco MP, ela consegue dar um bom dano além de ter um ótimo alcance, o que a torna ótima em exterminar grupos de monstras. Lança majestosa. Lua invoca uma lança demoníaca que segue ela por trás. Essa lança vai ficar flutuando por 30 segundos, e durante esse período, se você apertar o botão da habilidade novamente, a lança será lançada no chão, causando uma explosão com vários hits. E não é só isso. Se quando ela estiver invocada e flutuando atrás do personagem, você ficar usando habilidades que trocam o personagem, ou habilidades de combinação, essa lança vai crescer cada vez mais. Ela vai crescer 5% de tamanho e vai aumentar o dano dessa skill também em 5% a cada habilidade desse tipo que você utilizar. Sendo que também tem um limite, é claro. O máximo que ela pode crescer é de até 5x. Com ela totalmente carregada, se é assim que pode se dizer, ela realmente dá um dano bom. Ela só não tem um alcance tão bom assim. Aconselharia o uso dela mais em chefes, a não ser que os monstros realmente estejam muito próximos um do outro. Pentagrama. Ela cria um grande pentagrama que caso atinja um inimigo causará vários hits. Essa skill em si não causa tanto dano, mesmo por conta do seu gasto de MP que não é tão alto. Além de ser uma habilidade ativa. Mas ela tem um alcance bom, pode ser usada no ar. Se caso você estiver com o máximo de almas coletadas, o dano dessa skill vai ser aumentado em 35%. Ela pode coletar almas e é uma skill da Lu, né? Então mesmo se você não usar pra causar dano, você pode usar simplesmente pela troca de personagem e aumentar a sua barra de combinação. Propagação de almas. Essa skill é uma habilidade ativa e não tem separação, se é da Lu ou se é do Ciel. Eles simplesmente atiram as almas que foram coletadas no inimigo. Essas almas conseguem perseguir, então mesmo que você esteja longe, elas vão conseguir alcançar. E por disparar as almas em si, quanto mais almas coletadas, mais almas vão ser lançadas e mais dano você vai conseguir arrancar. Em relação a skill anterior, a pentagrama, essa consegue tirar bem mais dano se estiver com o máximo de almas coletadas. Na verdade, não só em relação a skill anterior, mas em relação a outras, várias skills no geral. Pois ela consegue dar um dano realmente bom, né? Se for comparar com o gasto de MP que ela tem. Porém, pelo fato de ela não ser uma skill nem da Lu e nem do Ciel, pode não ser tão interessante pelo fato de que ela não vai encher a sua barra de combinação. E por falar em habilidades de combinação, nessa classe você só vai precisar usar duas, que, relativamente, é uma pra clear e outra pra boss. Escaton, na versão da revelação. Eles abrem uma grande fenda do mundo dos demônios e de lá de dentro liberam vários espíritos que vão em direção reta e destruindo tudo o que tem pela frente. Essa habilidade pode ser usada durante o salto, segue curvas e a cada inimigo que ela atingir será gerada uma explosão de espíritos que causa vários hits por um breve momento. O incrível potencial dessa skill está tanto no alcance que ela tem, como também nessas explosões que ela causa. Pois, se vários monstros estiverem próximos uns dos outros, o dano total que ela vai conseguir dar, né, vai ser bem maior. E tem mais, o tamanho e o alcance dessa habilidade aumentam de acordo com o número de almas coletadas. Ou seja, no acúmulo máximo essa habilidade vai conseguir literalmente limpar a tela toda, a mapa todo, literalmente tudo. A versão normal dessa skill também tem um alcance ótimo. Também pode ser usada no ar, também aumenta de tamanho, de acordo com as almas coletadas, porém não causa as explosões das almas. Logo, a versão mod é mais indicada pra clear. Porém, ela sendo usada em um único inimigo, consegue tirar mais dano que a versão mod. Reino do caos. Eles lançam uma lança demoníaca pra cima e logo depois cai uma imensa chuva caótica em toda a área. Essa habilidade tem um alcance mediano e até que pode ser usada pra limpar grupos de monstros também. Mas no meu ver, o uso dela acaba sendo bem melhor em chefes, principalmente aqueles grandes e largos. Quanto maior o monstro, mais hits vão ser causados e óbvio que o dano vai ser muito maior, né? Vamos agora para as habilidades hiperativas. Castelo de Abaddon. Lu abre o grandioso portão do castelo da sua família e invoca o deus demônio Abaddon, que dispara inúmeras flechas demoníacas em direção reta, assim destruindo qualquer um que tiver na sua frente. Essa hiperativa é perfeita pra clear de mapa, pois o alcance dela é muito bom. Mesmo tendo a escatom, né, pra limpar o mapa, essa pode servir como uma segunda opção caso a escatom estiver em tempo de espera. Sefreot Fantasma. Lembra daquela arma ancestral demoníaca que eu contei na história da linhagem, lá no começo do vídeo? Então, eis ela aqui. Ela materializa essa arma, combina sua alma com a alma do Ciel e atira essa lança gigantesca no chão que causa uma enorme explosão de energia em volta. Essa skill é realmente muito linda visualmente, mas por questão de utilidade eu ainda fico com a primeira. Com as habilidades ativas já mostradas, vamos para os pontos positivos e negativos de se jogar com essa linhagem de classe. Lembrando que essa é a opinião que eu pude ter enquanto joguei com eles. Então se você discordar com algo, faz parte, né? Tá, mas peraí, você gostou do vídeo? Quer que eu traga mais vídeos assim aqui no canal? Então já deixa aquele like lindo e maravilhoso, se você for novo por aqui, se inscreva e venha pra Kino Land. Aqui tem vídeos toda semana de gameplay, lives, escutura e muito mais. Além de que você não vai querer perder a última análise da Lua e do Ciel, né? Lembrando que assim que eu lançar o vídeo da classe de Angelion, eu farei mais uma votação pra ver qual o próximo personagem a ganhar a análise. Não percam! Ah, e por falar em análises de classe, a quarta linhagem da Aisha está pra lançar, né? Não sei se vocês sabem, mas vai estar lançando semana que vem. Então muito provavelmente eu trago o vídeo de análise dessa quarta linhagem da Aisha antes do vídeo da de Angelion, beleza? Eu peço o apoio de vocês também lá no canal da Roxinha. Lá você pode me acompanhar através de lives exclusivas que podem não estar aqui no YouTube. Ah, e você também pode entrar lá no servidor do Discord, onde você pode ter uma conversa mais direta tanto comigo como com o pessoal. Bom, vamos lá. Pontos positivos. A recuperação de MP que essa linhagem tem é muito boa. Você consegue recuperar MP fácil fácil e sem muito esforço. E isso ajuda e muito em relação a gasto de poções. É uma linhagem totalmente focada em clear de fase. Então, se você está procurando uma classe focada em farming, essa é perfeita. Por mais que não seja focada em recuperação de HP ou MP pro grupo, essa linhagem ainda consegue prestar um certo suporte pro grupo. Como, por exemplo, com o selo da punição, né? Com a projeção que dá debuff no inimigo e até mesmo com a passiva iniciativa inocente que dá um buff de 12% de ataque mágico a cada skill de combinação que você usar. Pontos negativos. Por mais que a classe seja muito boa em clear de mapa, ela peca um pouco em relação a causar dano. Então você pode ter um pouco mais de dificuldades em enfrentar monstros mais fortes. Esse próximo ponto negativo eu coloquei também no vídeo da catástrofe. E eu vou repetir nesse daqui também, né? Não é bem um ponto negativo porque é algo que você vai se acostumando. Mas assim, como as outras classes da Lu e do Ciel, é necessário que você sempre use skills da Lu, skill do Ciel, skill da Lu, skill do Ciel, intercalando uma com a outra. Pra você encher a barra de combinação e tacar a skill de combinação, né? Que são as skills mais fortes. Esse sistema pra quem já jogou com outro personagem e começa a jogar de Luciel pode causar um certo estranhamento no começo. Mas é algo completamente normal e conforme você vai jogando e pegando a prática, você acaba se adaptando à mecânica do personagem. Tirando isso, não vejo mais nenhum ponto negativo nessa linhagem. E usaria essa classe super de boa. É uma classe com um ótimo clear, uma classe que recupera MP bastante e dá pra se virar muito bem nas missões. Pessoas, espero muito que tenham gostado, fiquem ligados para os próximos vídeos e até a próxima!